oi gente cheguei pra mais um vídeo hoje eu vim gravar a tag o que tem na minha bolsa na verdade eu vou alterar ela para o que tem na minha mala porque gente olha o tamanho dessa bolsa o povo num ônibus fica louco quando eu entro e me olha com aquela cara de eu vou matar essa garota porque ó eu já chego batendo todo mundo com essa bolsa impossível quando o ônibus dá aquela chacoalhada bolsa batendo todo mundo no ônibus deve ter um ódio mortal de mim né morris mas é a vida eu carrego a minha casa aqui dentro né e é isso aí né então bora lá te mostrar um pouco do o que tem na minha bolsa barra mala né ela bem pequena né bem discreto a sorte ainda que ela não é pink morris é discreto né mas tem muita coisa aqui né então senta aí pega uma pipoca e vamos abrir minha bolsa bora lá né morris pega pipoca vem comigo um lanchinho só que a gente foi proposital tem meu cartão aqui morris mas não tem né mas tem aqui ó essa lá o blog aqui tem as redes sociais e e mail aqui na descrição clicou e tem aí o link clicável para tu acessar tudo né foi um merção assim acidental né não foi nem propostar porque se fosse né não ia dar certo mas assim é isso aí temos creme de mão com as mãos macias e sedosas ó é a gente tem desodorante né porque eu queria dizer que é bom é muito bom você ter desodorante porque você tem uma pessoa olha você que pega o ônibus ou trem quando ergue o braço para segurar eu já se fica assim ó balançando que eu cheiro não aguento né morris então carrega desodorante na bolsa em nome de jesus porque eu não aguento mais eu passo mal no calor é um fedor do campo uma capinha bateria né para carregar meu celular né porque eu fico sempre que eu posso com o celular na mão então acaba a bateria né então tem aqui a entradinha para carregar o celular um pente garfo né morris para a gente ficar sempre diva um caderno né bem bonitinho olha da de soli bem princesa né porque a gente tem que anotar as coisas aí eu guardo as coisinhas lá na outra soluzinha blá 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 enfim é uma carteira que parece uma bolsa de tão grande e de um fim é porque piru meu deus do céu a bicha piru ainda tem uns bagulhinhos assim que eu não sei o nome que colado para brilhar uma pedrinha bonitinha amanhã amor eu arraso para você guarda-chuva né que eu também da minha bolsa porque comigo coisa pequena para que amor porque eu levo a casa e levo tudo enorme para prevenir da chuva né porque aquelas sombrinhas pequenininhas amor não adianta tomar banho de chuva né para tampar sua cabeça não adianta tomar o corpo e a bichinha aqui alta tem 1,71 né 1,70 1,71 sei lá que altura eu tenho então precisa de coisa grande para sustentar temos também tem uma bolacha aqui recheada aberta guardada na sacolinha né porque quando a fome aperta tem aqui a solução né galera que a gente come a gente guarda tudo né temos meia não vou contar uma história trágica um dia eu peguei uma chuva do cão eu tive que trabalhar descalça porque minha meia encharcou o tênis encharcou tudo encharcou e eu fiquei trabalhando o dia inteiro descalça né então agora eu carrego meia né porque eu não quero mais ficar descalça com o pé molhado por aí enfim temos uma meia bem básica porque é pink né pra gente chamar atenção tem uma bolsinha de gatinho bonitinha temos esse remédio né a gente nunca sabe quando a gente tá aí morrendo com Deus temos cotonete para limpar para limpar o ouvido não para limpar os borrados no aqui ó gente tem cotonete agilidade tem algodão né vai que não algodão é útil tem que ter band-aid de algodão tem manejo aqui também na linda carteira quando o sapato tá machucando atrás pega um pouco de algodão coloca sucesso sucesso na sua vida então faz isso daí que é bom tem uma toalhinha né porque maturidade é tudo a gente tem uma toalhinha da Barbie né porque tem que infância morreu parece que não teve né porque tudo tem bichinho tudo tem tudo né tudo tem tudo olha loucura da Barbie não meu Deus do céu maturidade não tem não a gente gosta da Barbie um fone de ouvido que tinha uma lixa de unha colada mas caiu por ali bem bem organizado né amor isso que a gente tá aqui assim ó e a gente não acha e a bolsa parece o infinito a gente abre fica procurando e não acha o fone quando acha tá assim ó hoje não tá enroscado né que milagre divino mas vem fica todo enroscado e a gente não consegue usar porque a gente perde metade do caminho ao invés de música desenroscando o fone né mas é isso aí temos um outro bolo de cartão né merchan meu cartão amores vai lá no blog redes sociais atrás eu estou andando com os trens eu estou saindo para todo mundo meu cartão vai lá acessa então compartilha esse vídeo com a sua amiga para ela escrever aqui no canal também temos uma necessaire bem básica sem neutra nem chama atenção né porque a gente brilha ó brilha muito com umas maquiagenzinhas temos um batom básico esse daqui é da ruby rose é um nude meio rosinha claro sei lá enfim é bonito temos uma base também da ruby rose eu tenho casguei gaguinha de leu aqui ruby rose me patrocina porque olha um tanto de coisa que eu olha a pó da ruby rose também porque a gente é desbaratinho baratinho a tudo o batom que eu estou na boca esse daqui é o cacau da ricoche que a gente carrega o batom que tá usando para retocar um bronzer esse daqui da anaconda um espelhinho né pra passar maquiagemzinha amor e um pincelzinho ó vou passar o bronzer amor e minha chave é bem discreta que a minha chave a gente já puxa por isso ó vou até ver se eu tenho na minha boca agora olha vou bem discreta uma chave Jaqueline para que que tu tem uma trena na chave porque que você tem uma trena na chave amor eu é que eu presume de alguma coisa eu sempre to pensando em tudo né a gente pode precisar e as chaves aí começou uma pessoa organizada eu pinto a chave de cada lugar para eu não ficar vasculhendo chave procurando enfim tipo essa porta é azul a outra é rosa a outra preta outra é roxa e assim vai e tem uns papel que jogado meu papel de notinha de mercado de loja de não ficar ninguém quer ver né gente então é isso aí um pouquinho das coisas que tem na minha bolsa quase nada né bem discreta e se você gostou do vídeo deixa seu joinha inscreve aqui embaixo no canal deixe sugestões de vídeos para eu gravar também e um beijo e até amanhã né porque estamos com vídeo todos os dias tchau